Vamos à questão 15. Qual o valor da capacitância entre os terminais A e B da associação mostrada na figura? Letra A, 8uF, B, 12uF, C, 6uF, D, 15uF e E, 13uF. A solução da questão número 15, onde ele quer saber o valor da capacitância equivalente entre A e B. Primeiramente, senhores, eu já sei que eu tenho aqui, entre esse 12 e esse 6, uma associação em série. Logo, eu vou fazer o produto pela soma. 12 vezes 6 sobre 12 mais 6, 18. Eu posso cortar aqui o 18 com o 6, eu terei 3. 3, 12 dividido por 3 dá 4. Então, eu tenho um capacitor equivalente aqui desses dois capacitores, do 12 e o de 6, um capacitor de 4. Agora, eu posso fazer o resultado dessa associação aqui, que é uma associação em paralelo desses capacitores. No caso, associação em paralelo, é só a gente somar as capacitâncias. 3 mais 11 mais 4. Ok? Eu terei um capacitor, então, de 18uF. Esse capacitor que eu acabei de achar, 18uF, ele está em série com o capacitor de 9, que está lá embaixo. E aí, eu faço o produto pela soma. 18 vezes 9 sobre 18 mais 9, 27. Podemos simplificar rapidamente aqui o 27 com o 9. Eu vou ter 1 aqui, eu vou ter 3, né? E eu posso simplificar novamente o 3, vai dar 1 com 18. Eu tenho 6. Logo, a minha capacitância equivalente entre os pontos A e B, senhores, é igual a 6uF. E o meu gabarito, amigos, é a letra C. Um grande abraço e até a próxima.